O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro aponta que o homicídio doloso teve uma redução de 32% em março deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Também tiveram diminuição os índices de letalidade violenta, roubo de veículo e roubo de carga. Para o advogado criminalista Fábio Manuel, é necessário investir cada vez mais em políticas públicas para manter essa redução. Toda vez que há um enfrentamento, o crime organizado recua, só que no segundo momento esse crime organizado ele tende a se reestruturar e ele volta com mais força. Então o que a gente acompanha no Rio de Janeiro, por exemplo, é que nos últimos governos houve num primeiro momento uma redução e como não houve uma implementação de políticas públicas, o crime organizado, quando ele voltou, voltou com maior força e esses índices aumentaram. Ele ressalta que a ação da polícia deve ser sempre integrada no âmbito federal e estadual. E sempre acompanhado com a implementação de políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, criar postos de emprego. O especialista usa a Colômbia como exemplo para o Brasil. A Colômbia, ela vivia índices absurdos de violência, houve de fato um enfrentamento ao crime, mas houve também a implementação de políticas públicas na Colômbia. Inclusive o projeto da UPP, que foi iniciado no governo Cabral, foi em parte copiado do modelo colombiano. Então, Colômbia, ele é um exemplo positivo. O Uruguai é um exemplo positivo também de enfrentamento com políticas públicas. O modelo norte-americano, ele é um modelo mais de enfrentamento mesmo, até porque a realidade americana, ela é diferente. Agora, baseado numa experiência parecida com o Brasil, Colômbia seria um bom exemplo. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.